É a rainha da festa, a flor. A Baixa do Funchal encheu de coloridos e profundos variados. O cortejo com 11 grupos e cerca de 1500 figurantes mostrou que de melhor tem a madeira, as flores. São estrelícias, tulipas. Sabes o nome das flores que tens aí na cabeça? Sim, é uma orquídea também. E estes branquitos? Não sei. E o cesto, vimos, não é? Também tem madeira. Sim. Vocês ficam muito cansadas depois durante o percurso? Não, porque é sempre uma alegria. É sempre uma alegria ver os turistas. E já estamos habituados. Eu adoro flores e estar no meio delas, maravilhoso. Espero que todo mundo venha madeira, que é lindo. Margaridas da Ilha da Madeira. E como é que se chama? Margarida. A sério? A sério. Combina com as flores, não é? Por esta altura, os hotéis estão quase a 90%. A assistir ao cortejo, estavam milhares de pessoas. Muitas eram turistas que chegam de todo o mundo. Vim passar só um fim de semana. Foi mesmo de propósito para a festa da flore. Somos do continente. E vim para passar a festa da flore. Vim para porto ver a festa da flore. É a mais linda, fantástica Portugal, festa da flore, fantástica. Obrigada por seus excelentes flores. A festa da flore já é o segundo maior cartaz turístico da Madeira depois do espetáculo do fogo de artifício que assinala a passagem. Música 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 Obrigado.